Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou te contar tudo o que você tem que fazer antes, durante e depois de uma corrida Vem comigo O que comer no pré-treino? Vamos lá Se você vai de manhã, assim que acorda, e for um treino não tão pesado, tipo hoje, o que eu vou fazer Eu tomo só o meu super coffee Você gosta de tomar um café preto Mas o super coffee é uma coisa que me dá energia Tem cafeína, tem outros ativos que vão me ajudar na performance Agora, você já deve ter percebido que quando o meu treino é maior, ele é mais longo, a gente precisa de carboidrato Na noite anterior, que a gente precisa fazer glicogênio muscular Que é a nossa reserva de carboidrato no músculo Demora pelo menos 6 horas pra o que a gente comeu e pro nosso músculo A gente precisa de força, né, na hora do treino Então, lembra do meu macarrão, pratão de macarrão, antes de dormir? E aí, de manhã, você pode comer um carboidrato de rápida absorção, assim, uma fruta, uma bananada daquelas Ah, Thaisa, mas o meu treino, ele vai ser maior ainda Tipo quando eu corro 18 quilômetros, 15 Aí você pode colocar nessa banana um pouco de mel Você pode comer um pão com banana, um toast Se eu vou correr logo depois de comer, assim, 20, 30 minutos depois Não é momento de você colocar proteína, gordura, fazer uma super refeição Primeiro que você vai ficar pesada E aí vai ser mais difícil sair do lugar, assim O seu sangue começa a ir todo pra digestão E não pra circulação, vamos dizer assim, você fica mais lenta também E a gente quer que esse carboidrato seja absorvido rápido Se tiver gordura e proteína, a digestão fica bem mais lenta Ah não, Thaisa, mas eu ainda demoro muito a ir treinar Ou eu corro no final do dia, depois do meu lanche da tarde Tudo bem, você vai fazer um lanche completo, seu café da manhã completo Mas espera pelo menos uma hora pra ir treinar Então tem que ter ali uma fonte de carboidrato Pão, tapioca, cuscuz, batata, aipim, arroz, o que for E você vai colocar sua proteína, frango, carne Porque inclusive, gente, não dá pra correr com fome Você fica o tempo inteiro pensando, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome Isso já aconteceu muito comigo Se eu, por exemplo, não comi o suficiente na noite anterior De manhã, eu fico querendo comer uma coisa maior pra bater e entupir, né? Pra dar a fome Qual é a melhor roupa? Pra quem tá começando, qualquer roupa que você tenha, confortável Coloque e vai Porque para de esperar a melhor roupa, o melhor tênis Só começa a se exercitar, sabe? Mas quando você entrar oficialmente pra nossa centro E começar a comprar louquinhos de corrida Deixa eu te mostrar Essa aqui é uma roupa da Alten Que é uma marca feita pra mulher corredora Então, essa alça aqui, ela tem um acolchoado A costura, ela é feita de uma forma pra não machucar A minha primeira meia maratona Que eu ainda tava super iniciando Eu não conhecia que tinha roupa específica pra corredora e tal Eu corri com uma roupa qualquer Eu fiquei toda assada aqui em carne viva Bizarro A de se ficar aqui e aqui Esse aqui dá pra regular Tem vários modelos de top E a sustentação, gente, é surreal Mulher, você que tem seio grande Eu sei que às vezes você coloca dois tops Eu nunca tive esse problema de sustentação Porque, né? Tem um peitinho pequeno Mas eu não sabia que eu precisava de sustentação até ter Então todas as minhas amigas que têm seio grande Começaram a usar Alten E amaram A compressão, ela é muito boa Então você não fica com dor Não rompe as fibras Bolso Cara, isso aqui Precisa Por quê? O que eu levo pra minha corrida na rua? Chave Gel Quando é realmente necessário Isso aqui é um gel de carboidrato Você deve ter curiosidade, né? Quando a gente vai fazer treinos muito longos Tipo, a partir de uma hora A cada 30 minutos A gente toma um gelzinho de corrida Que é o carboidrato Que é a nossa principal fonte energética do corpo Porque a gente acabou com o estoque de glicogênio muscular Que a gente comeu na noite anterior A gente acabou com o estoque de carboidrato Que a gente comeu no pré-treino E se a gente quer continuar Muitas vezes a gente precisa repor o carboidrato Isso aqui é da Dobro Ele é mais natural E outras marcas E aí além de carboidrato Às vezes eles botam cafeína Nitrato E várias outras coisas Que também vão ajudando na performance Senhora, a sensação de fadiga A cafeína, inclusive, ajuda a retardar um pouquinho Essa sensação de dor Não aguento mais Dá uma amenizada Então Chave Gel de corrida Eu coloco aqui nesse bolso E sim Garrafinha Esse aqui ainda tem bolso aqui atrás Pode botar a chave aqui E essa Pala aqui Não deixa subir Então você corre em que for Você vai ver hoje Não sobe Isso aqui é muito importante Meia Aprendi na prática recentemente Que Não dava pra ficar usando aquela meia de algodãozinho normal Eu fiquei Vou botar uma foto aqui das bolhas Que eu fiquei Isso tem a ver sim com o formato do tênis Onde ele vai especificamente encostar mais no seu Com o tempo de corrida Então numa corrida leve Eu não vou ficar incomodando Mas a gente precisa de meia de tipo microfibra Várias marcas tem gente Até assim Lupo Qualquer marca de esporte Vai ter Essa daqui que eu comprei É esse nome que eu não sei falar Stengen Stengen É uma marca internacional Vocês me recomendaram lá no Instagram Cara Mas a gente vai falar um negócio Ele é cara Mas o meu pé parece que está na lua Nas nuvens Eu nunca tinha entendido Qual é a real Sensação dessa frase Que as pessoas falam Meia, meia, tênis Tênis ou meia, tênis, meia, tênis Hoje eu vou correr na esteira Eu tenho três treinos de corrida na semana Dois são intervalados Que você corre e anda Corre e anda Corre e anda E eu faço na esteira Pela minha praticidade no dia a dia Não é tão prático ir no parque Na rua durante a semana E o meu terceiro treino É sempre um treino contínuo Onde você não para de correr Você vai numa velocidade confortável Você consegue manter por muito tempo O maior erro pra você Iniciante Você que está começando a correr É Thaisa, eu começo a correr Um minuto E paro Eu não consigo correr Como é que eu faço pra eu evoluir Vamos lá Você Primeiro Engatinhou Quando nasceu Né Depois Você começou a andar Meio bamba Mas começou a andar Depois você começou a correr É uma evolução Assim como tudo na vida Você não tem o condicionamento físico Ainda de correr Uma distância grande Numa velocidade tão grande Mas você vai chegar lá Então um grande erro É você queimar a largada Vou correr meu primeiro dia Sai correndo que nem uma desesperada Numa super velocidade Que as vezes uma pessoa avançada Nem fica nessa velocidade Tanto tempo O correr Não é sair correndo super rápido Do nada As vezes a gente vai Ter que iniciar a corrida Num movimento Que alguém do lado Podia estar andando Mas você está fazendo Um movimento de corrida Você está quase parando Entendeu? É assim Devagar e sempre Pensa É melhor eu ir bem devagarzinho E não parar Do que precisar parar O que você está fazendo O que você está fazendo Olha, dá preguiça de começar, cansa, tem treino que parece que vai sair do pulmão, vai sair tudo de tanta falta de ar, principalmente nesses que são intervalados. Mas olha, no final, a sensação é de missão cumprida, porque, segundo acho que a La Fabine, uma triatleta, ela fala, a gente nunca se arrepende de ter ido. É isso. Agora eu faço meu café da manhã, normalmente. Tô com bastante fome, inclusive. Uma das grandes coisas que nos deixam desanimada de correr, que dificulta de engajar no processo, é isso de sair correndo aleatoriamente. Porque você não consegue manter, você acha que tem alguma coisa de errado, aí você não vê evolução. E é aquela coisa meio assim, se você não tem algo a seguir, você fala, ah, eu vou correr 3km, aí dá 1km, você tá cansada, você para. Que nem acontece na academia. Você faz a sua cabeça, você vai começar a roubar todas as repetições, tudo. Depois que eu comecei a ter acompanhamento com o meu treinador, tem lá o treino certinho. Tantos minutos na faixa de velocidade e tal, rápido, lento, médio. Então eu sei o que fazer. Você tem um guia, você já vai com a cabeça do tipo, é isso que eu tenho que cumprir, você só sai dali quando acaba de cumprir, entendeu? Lá na plataforma minha melhor versão, meu treinador fez 5 programas de corrida diferentes. Do iniciante ao avançado, para você correr seus primeiros 5km em 8 semanas, depois para você correr seus primeiros 10km, depois para você correr seus primeiros 21km e aí ainda fez duas fichas extras mensais para você fazer treino intervalado, te queimar muita caloria. Vou deixar o link da plataforma minha melhor versão aqui embaixo, você vai ver a página do Protocolo CK, mas aí quando você entra no Protocolo CK, você na verdade ganha toda a plataforma minha melhor versão. Thaísa, mas você corre na esteira, não é muito melhor correr na rua? É, na rua a gente tem que fazer mais força, então se você treina só na esteira, às vezes você vai sentir uma diferençazinha para o chão, mas não tem certo e errado, tem aquilo que é possível para você. Eu até coloco agora uma inclinação de 1 na esteira, para criar um pouquinho mais de resistência e simular mais o chão da rua. Ai Thaísa, eu corro feio! Gente, cada um corre de um jeito, começa daí, cada um tem uma passada. Agora, a verdadeira corrida, deixa eu ver aqui para frente, a corrida verdadeira, onde você faz uma pisada mais correta, para você não se machucar, ela não é bonita, ela não tem gingada, você fica dura, dura igual um tronco de árvore. Quando eu comecei a correr, e eu comecei a aumentar o volume de corrida, que é a quantidade de quilômetros na semana, porque eu ia fazer a minha maratona primeira, comecei a ter uma dor no joelho. Ai eu fui na fisioterapeuta, e ela falou, Thaísa, você não está com problema nenhum, não é impacto, não é nada, é que você está pisando errado. Então, antes, não ficava evidente, porque você estava correndo muito pouco, mas quando agora você aumentou a quantidade de treino, está ficando mais evidente. E ai ela filmou minha pisada de frente e de lado, a gente tem até um vlog aqui no canal, que eu mostrei. E ela falou, ó, seu joelho está muito para frente, então a gente tem que começar a pisar embaixo da gente, embaixo da gente. Pronto. Em vez de você pisar aqui para frente, você tem que estar pisando aqui embaixo de você. Por quê? Quando você pisa na frente, você acha que você vai pegar mais chão, só que na verdade, olha só, você freia e depois você impulsiona. Se você fica embaixo de você, você está só aqui, ó, impulsionando para trás do chão, você tem que empurrar o chão. Se você bota para frente, primeiro você para, desacelera, para depois entrar na fase de impulsionar de novo. Entendeu? Outra coisa importante, a gente gira muito isso aqui, que é aquela corrida gingada. Aí o que eu falava para a minha fisioterapeuta? Eu falava, eu antes corria o quê? Orla. Orla do Rio de Janeiro, gingado. Aí eu falo para ela, gente, é muito feio correr. Dura, sabe? Então, ó, postura, você só movimenta isso aqui, ó. Entendeu? para você fazer impulso e equilíbrio. Mas não é muito giro. E as passadas, outra dica, tem que ser mais curtas, que a gente chama de cadência. Então você vai fazer menos aqui para frente, você vai fazer vários passinhos menorezinhos. Entendeu? Agora, vocês devem ter me achado estranha, porque eu levo garrafinha no bolso, quando eu vou correr na rua, e levo para a esteira sempre. Mas eu não consigo ficar sem água. Minha boca fica muito seca, e eu sinto a minha performance cair. Na hora que eu bebo água, já reavivo, meu amor, de um jeito surreal. Então eu prefiro ter o incômodo de levar a garrafinha, do que não conseguir completar meu trem. Mas assim, mesmo que você não leve a água, assim que você acabar o treino, meu amor, você bebe muita água. Nossa, tenho certeza que vocês já botaram aqui nos comentários. Thaisa, qual é o seu tênis? Qual é o melhor tênis? Eu não sou a melhor pessoa para responder sobre isso. Eu não sou conhecedora ainda de tênis. Eu acredito que a gente só realmente conhece, tem propriedade para falar, quando a gente experimenta vários, realmente entende a nossa sensação. E é algo pessoal, eu vou botar o nome dos meus dois tênis atuais aqui agora na tela, eles são da New Balance. Esse branco, vamos dizer que ele é mais de dia a dia, e o outro tem placa de carbono. É um tênis mais para as provas, para dias mais especiais. Essa placa, ela ajuda, ela impulsiona. E no geral, vão acabar sendo tênis mais caros. Mas esses dois, eu paguei mais ou menos o mesmo valor. Agora, segue o YouTube e o Instagram do Tênis Certo, eles indicam muita coisa, eles tiram dúvida, porque também depende da sua passada. Gabriel tem uma passada assim, para dentro, ele pisa para dentro. Aí ele estava usando esses tênis super de corredores e tal, são tênis mais estreitos. O pé dele, ele estava ficando muito para o meio. Aí ele, na fisioterapia, filmaram ele de costas, com diferentes tênis, correndo na esteira. Cara, esses tênis mais estreitos, super para profissionais e tal, que todo mundo quer usar, não servem para ele, porque o pé fica muito. Aí o que é mais estável, mais aberto, tipo esse aqui meu, ele é muito aberto, os tênis da rouca, são muito abertos também, dão mais estabilidade, o pé dele fica muito mais retinho. Tudo bem, ele tem que melhorar a passada, mas o tênis também precisa ajudar, e não dificultar, né? Então vai na loja, vê o que você sente. Eu mesma, eu já comprei três tênis, vendi, porque não funcionou para mim. Ah, outra coisa que eu percebo, que eu gosto dentro, experimentando todos esses outros, eu fui percebendo no dia a dia, que eu gosto quando dentro é bem acolchoado. Assim, macinho dentro. Muito bom, delicioso. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere ir mais durinho, aí é de cada um. Esse tênis aqui que eu estou usando, esse branco, ele, a versão anterior, era bem durinha, e agora está macia. A moça da loja me falou, tem gente que não está gostando mais agora. Então, é isso. Alguns treinos, muito longos, desgastantes, que eu transpiro muito, eu não apenas bebo muita água, mas eu também tomo eletrólitos. Eu gosto da própria adobo. Hidraízo. É uma pastilha. Exervescente. Você coloca na água, e dissolve, tem sabor limão e laranja, não tem caloria, mas vai repor todos os minerais que você perde no suor e algumas outras coisas. Mas também pode ser, né, um Gatorade e outros repositores. Mas eu acho que eu deixaria isso para aqueles que você transpirar muito, porque a hidratação não é só sobre beber água. Sabe o Brian, do Invasão Leal? Ele começou a correr, e ele floteja toda vez que eu corro, é só quando eu corro, e não quando eu malho, porque eu sinto dor de cabeça depois. Eu falei, pode ser desidratação, não de água, de eletrólito, porque ele já bebia muita água durante o treino. Começou a reporçar as minerais durante ou depois do treino, e acabou a dor de cabeça. Ele tomou Gatorade mesmo. Eu confesso que nos treinos, assim, de 15, 18 quilômetros, eu fico muito, muito, muito cansada. Fico meio de cama, assim, mas aí é no final de semana. Durante a semana, eu sou super de boa. Na verdade, eu sinto que a corrida me acorda. Às vezes eu até dormi meio mal, acordei com o olho ardendo, depois de correr, eu acordo e consigo até me concentrar melhor no trabalho. Acho que eu tirei todas as dúvidas sobre corrida, né? Ou faltou alguma? Manda aqui nos comentários qualquer coisa que eu vou te responder. Ninguém vai ficar com dúvida. Acabou. Ninguém vai ficar com dúvida. Deixa um like aqui no vídeo se você gostou dessas dicas. Se inscreve no canal pra não perder nada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.